A Sofia, o resultado deste grande amor entre o Vasco e a Paula, a Sofia veio tarde, não é? Já não contava. Enfim, por acaso, não. Já não contava. E queria? Queria muito ser mãe? Queria o mais possível, mas quer dizer, lá está. A vida tem destas coisas, não é? Era tão bonita ela. Era e é, agora é uma senhora crescida, não é? Agora tem 40. A Sofia era muito bonita, tinha filha única, porque a partir da minha idade, que ela encheu, já não havia hipótese. E então eu arranjava-lhe uns programas para ela muito adequados, com muitas amigas, sempre viajou, porque há algumas instituições que se paga qualquer coisa para os miúdos viajarem, nomeadamente para Nova Iorque, para aprender inglês. Deu-lhe mundo, não é? Deu-lhe mundo e deu-lhe companhia. E amor. E amor. É uma mãe afetuosa, é? Era. Agora é uma avó. Agora sou avó, tenho minhas netinhas, que são muito bonitas. É como se diz, não é? Os netos é que nos dão a eternidade. Olha, dá muito prazer ser avó. Hoje tem uma vida mais calma, não é? Ou não? Não sei. Se calhar não tenho. Não, eu trabalho tanto. Continua a escrever, não é? A escrever livros. Olha, ainda ontem, a Câmara de Cascais me mandou uma mensagem a mostrar que o livro, A História do Hotel Palácio do Estoril, que eu fiz, eu é que fiz o livro, já está pronto. Ah, então continua aí uma grande atividade na escrita. E houve uma pessoa que me abordou outro dia, outro dia, o ano passado. Eu disse, ai, Paula Bobon, vi-a na televisão e gosto tanto de si. Eu queria conhecê-la, queria ser sua amiga. Está bem, olha, uma pessoa muito civilizada e tal. Ela foi na corduaria, na exposição das Antiguidades. E ficámos amigas. Fomos aqui e ali. E um dia, ah, eu gostava tanto de contar, de escrever a história da sua vida. Porquê é que não escreve? Eu disse, olha, não sei, nunca me lembrei. Ela teve um ano inteiro a ir lá à minha casa, uma vez por semana. A fazer a sua biografia. Eu dizia e ela, tchug, 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 porque eu não sou grande coisa nos computadores. E então, escreveu. E está escrito. E está a ser revisto por uma grande... Então está, anda muito, muito ocupada. Estou sempre a escrever, a ler e a escrever. Eu não sei fazer mais nada. Ler e escrever, não é? E o Vasco é a mesma coisa. O meu marido é a mesma coisa. Ele lê e escreve. E as netas? Vão lá a casa a almoçar, jantar? Como é que é? As netas, coitadinhas, estão nos colégios. A gente vai buscá-las ao fim da tarde. Depois vai pô-las em casa. A Maria, a Carolina, que é a mais velha, já anda numa, como é que se diz, noutro colégio, portanto, nos Salesianos. E pronto, às vezes, só foi preciso umas vezes ir buscá-la, mas já vai a pé para casa. Já é uma senhora crescida. Será que elas têm coisas para dizer-se a uma avó? Será que têm? Vamos lá, vamos lá saber. Vamos lá ver o que é que vai aparecer aí. Vamos lá. A primeira coisa que eu me lembro da avó, em teoria, era quando eu nasci, só que eu não me lembro desse momento. Mas a segunda coisa foi que, quando nós fomos aos armazéns do Cheado comprar brilhantes, e nós personalizámos com os brilhantes o casaco da avó, e a avó recebeu muitos orgiosos do casaco. A avó é muito querida, muito simpática, muito engraçada e muito estilosa. A avó é muito divertida e boa a contar histórias. O que eu gosto mais de fazer com a avó é ir para a casa da avó e experimentar as roupas dela. E eu gosto de brincar com os chapéus e carteiras da avó. O que eu sou mais parecida com a avó é que eu gosto muito de viajar. O que eu tenho mais parecido com a avó é que eu gosto de brincar com maquiagem. Beijinhos, avó, adoro a avó. Como é que foi isso? Como é que nós conseguimos tudo? Vocês foram de paraquedas? Nós descobrimos tudo e elas falaram coisas muito bonitas a seu respeito. Uma da época sem graça. A avó é muito estilosa. Mas é uma palavra que eu nunca emprego, nem nunca empreguei. Mas está bem, mas é o que tem a ver com o que eu estou a ver aqui. Mantém-se tudo igual. Ou seja, a Paula arranja-se assim todos os dias? Não, 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 não. É só momentos especiais. Não, não, até porque no inverno ando sempre com duas ou três camisolas, todas, quentinhas. É certo. E um casaco daquela. Ah, eu estou a ver ali coisas minhas, muito agir. Mas esta rapariga que me quis fazer a biografia disse, Oh, Paulinha, tens que fazer.